Olá pessoal, tudo bem? Nesta aula vamos revisar um pouco sobre dízimas periódicas e fração geratriz de uma dízima periódica. Iremos resolver algumas atividades e rever um pouco desse assunto. Vocês podem acompanhar a partir da página 30 do livro didático de vocês. A questão 1 traz para a gente o seguinte. Os números racionais a seguir são chamados frações decimais. Escreva cada um deles na forma decimal. Então quando eu divido um número por 10, a vírgula corre uma casa para a esquerda. Então temos por exemplo aqui... 7. É como se a vírgula estivesse aqui. Então eu vou recorrer uma casa para a esquerda. Vai ficar então... 0,7 ou sete décimos. Que é o valor desta expressão aqui. 0,31. Então podemos escrever... Número 31. Então a vírgula se estivesse aqui. Corre uma casa para a esquerda. Fica então aqui. 3,1. Seis centésimos. Escrevemos o número 6. Então se a vírgula está aqui. Se a vírgula está aqui. Se correr para aqui. Foi uma casa para a esquerda. Mas como é dividido por 100 e tem dois zeros. Correrá duas casas. Tem dois centésimos. Então temos aqui. Seis centésimos. De 0,06. 11 centésimos. Será 0,11. 162 centésimos, escrevemos, 162, se a vírgula está aqui, correndo duas casas para a esquerda, ela vem para aqui, então vamos obter o número 1,62, 9 milésimos, escrevemos assim, 0,009, como o meu tem 3 zeros, a vírgula que está depois do 9, corre 3 casas para a esquerda, 1, 2, 3, então fica 0,009, aplicando o mesmo princípio, 29 milésimos será 0,029, 385 milésimos ficará, então, 0,385, 82 décimos será, então, 8,2, 163 décimos será, escrevemos 163, e a vírgula, neste caso, corre apenas uma casa, 427 centésimos, escrevemos o número 427, e a vírgula correndo duas casas para a esquerda, ficará 4,27, e o número 1104, milésimos, a vírgula estando depois do 4, correndo 3 casas para a esquerda, ficaria, ficará 1,104, então, se tiver apenas um zero, a vírgula corre uma casa para a esquerda, dois zeros, duas casas, 3 zeros, 3 casas, e assim por diante, então, esses números escritos na forma de fração, podem ser transformados na forma decimal, e da forma decimal, podem voltar para a forma de fração, essa é uma característica dos números racionais, todo número racional pode ser escrito na forma de fração, vamos à próxima questão, qual é a representação decimal de cada um dos seguintes números racionais, na questão anterior, se dividíssemos 10 por 7, daria 0,7, 31 por 10, daria 3,1, então, quando nós temos um denominador potência de 10, fica mais fácil, basta, então, deslocar a vírgula, se for 10, tem um zero, uma casa, se for 100, dois zeros, então, duas casas, e assim por diante, mas nós poderíamos conseguir o mesmo resultado dividindo o numerador pelo denominador, Nesse caso, como as frações não são potência de 10, então, nós não usaremos esse processo de deslocar a vírgula, mas nós podemos conseguir a representação decimal dessas frações dividindo o numerador pelo denominador, 1, então, fazendo a divisão de 1 por 2, vamos obter 0,5, se fizermos a divisão de 9 por 5, então, vamos obter, o maior dizendo, 9 por 5, vamos obter 1,8, Na letra B, 7 textos, vamos obter, 2,3, infinitos 3, Na letra C, 37 e 20 árvores, isso aqui será igual a 1,85, Na letra E, 35, 11 árvores, temos, então, 3,18, infinitos, 18, 18, infinitos, 18, Na letra F, temos, então, 3,18, 18, 16,15,います Na letra F, temos, 11 nonos, isso nos dá, 1,29, Na letra G 11 oitavos, vamos ter aqui o valor de 1,375. Dividindo 11 por 8. Na letra H temos 33 e 25 avos, o que nos dá 1,32. Na letra I, 3 e 20 avos, vamos ter 0,15. Na letra J 13 e 90 avos, isso nos dá 0,1444. Na letra K, temos então 33 quartos. Isso nos dá então 8,25. E finalmente a letra L, temos 25 sextos, que é igual a 4,166. Agora observe o que se pede no item 3. Classifique os números decimais do exercício anterior em decimais exatos ou dízimas periódicas. Os decimais exatos podem ter uma casa decimal, duas, três, mas uma quantidade finita de casas decimais. E as dízimas periódicas, eles contêm infinitas casas decimais organizadas em período. Então, o que nós podemos dizer do item A? Trata-se de uma e um número decimal exato. O item B é uma dízima periódica. O item C, 1,8, um decimal exato. O item B, 1,85. Também, um decimal exato. O item E, 3,18. Neste caso, temos uma dízima periódica. Letra F, 1,222 infinitas 2. Também, uma dízima periódica. A letra G, 1,375, 375. Neste caso, um decimal exato. 3 casas decimais, mas definido. Letra H, 1,32. Também, um decimal exato. Letra I, 0,15. Também, um decimal exato. Letra J, 0,144 infinitas 4. Neste caso, temos uma dízima periódica. Item K, temos um decimal exato, duas casas decimais. E na letra L, temos uma dízima periódica. 4,1666 infinitas 6. Passando, então, para a questão 4, ainda da página 30, que pede para nós identificarmos, em cada caso, o período dessas dízimas. Neste caso aqui, o período é 2. É o número que se repete. No item D, o período é 7. No item C, 0,1. No item D, 3. No item E, temos um antiperíodo, que é o número 4. E o período é 56. Tem a parte inteira, que é menos 3. O antiperíodo, que é 4. E o período, que é 56. E na letra F, temos, como período, 0,34. Depois, reflete 0,34 infinitamente. Então, essas são algumas atividades da questão da página 30. E vamos agora para as atividades da página 32. Aqui pede para encontrarmos a fração geratriz das dízimas periódicas a seguir. Vamos usar um método muito prático para descobrirmos as dízimas periódicas. A primeira coisa que devemos olhar é para o período. Se o período tiver apenas um número, nesse caso, é o número 4. Então, no denominador colocamos apenas um número 9. Entre a vírgula e o primeiro período, nenhum número. Então, não colocamos nenhum zero. E fazemos agora o seguinte. Do primeiro período aqui para a frente. O que é que nós temos? Lembrar que esse número é um número negativo. Então, desse primeiro período e os números que o antecedem, formam o número 24. Menos o número que está na frente dele, que é 2. Ou quero dizer que veio antes do período, que seria o 2. Então, colocamos aqui 24 menos 2. Formar o número 22. Colocamos o menos porque ele é um número negativo. 22 números. Essa é a fração geratriz dessa dízima periódica. O item B, de modo semelhante, nós temos aqui o seguinte. Olhando então para o período formado por apenas um número. O primeiro período, o número 1. Então, colocamos apenas um 9. Do primeiro período para a frente, o que temos aqui, forma o número 1. O que está no título primeiro período, o 0. Então, 1 menos 0, 1. O número. O período é formado por apenas um número, o número 8. Então, colocamos apenas um número 9. Entre a vírgula e o primeiro período, nenhum algarismo. Então, não colocamos nenhum zero depois do 9. Daqui, pegando o primeiro período e os números que o antecedem, isto forma o número 178. menos o número que está à frente do período, que é 17. 178 menos 17, obtemos 161 números. A letra D. Número negativo. Então, colocamos o sinal de menos. Trata D. Traço de fração. E aí, fazemos. Qual o período? Primeira coisa que olhamos. O período 35. Formado por dois números. Então, colocamos dois nós. Então, do primeiro período e os números que o antecedem, formam o número 635. menos o número que está à frente do primeiro período, que seria o número 6. Isso nos dá 635. Dividido por 6. Ou melhor, menos 6. 629. Será 629. Será 629. Será 629. 0,2929. 0,2929. 0,2929. 0,2929. 0,2929. E aqui ficará assim. Vinte e nove. O primeiro período... Seria 0,2929. Que é o mesmo 29. Mais um 0. Portanto, 29. E, finalizando a letra F, temos o seguinte. Nesse caso, o perigo é composto por 1,02, quer dizer, três algarismos. Então, nesse caso, colocamos três novas. E, trabalhamos aqui. Pegamos o primeiro período e o número que o antecede. Isso forma o número 2.102. Menos o número que o antecede o primeiro período, que é 2.102. Então, vamos ter 2.100. Sobre 999. 2.100 e 999 avos. Essa é a fração geratriz dessa décima periódica. É possível simplificar essa fração geratriz? Sim, é. Nós podemos dividir o numerador e o denominador por 3. 2.100 dividido por 3. 2.100 dividido por 3. 999 dividido por 3. 3. 3. 3. 3. Ambas as frações 2.100 e 999 avos geram essa décima periódica. 2,102,102,102,102,102. Como também a fração 700 e 333 avos. Só que essa daqui é a fração geratriz que zera essa décima, a fração geratriz da forma irredutível. Muito bem. Passamos agora para a última questão. Marque a alternativa que contém o valor da expressão numérica. 1,888, infinitos, oito, mais um nono. Então, nós poderíamos somá-las de duas formas. Somar esses dois valores de duas formas. Podemos somar, sim, na forma decimal. 1,888, infinitos, oito. E o que é um nono? Na verdade, isso aqui mais um nono. Precisamos deixar tudo ou na forma decimal ou na forma de fração. Então, essa expressão aqui é igual a 1,888, infinitos, oito, mais um nono. É 0,111, infinitos, oito, mais um nono. E o que é que nós temos aqui? Infinitamente, onde tiver oito em cima, haverá um embaixo. Portanto, teremos... 9,9999, infinitos, oito, mais um nono. Isso aqui equivale a... Como? O período aqui é 9, nós colocamos apenas... Formado por apenas um número, nós colocamos apenas um 9 aqui. No numerador, nós colocamos o primeiro período de um número que está na frente. 19 menos o número que está na frente. Isso vai nos dar 18 sobre 9. E é igual a 18 dividido por 9, 2. Então, a resposta é a letra D, 2. Essa seria uma forma de nós fazermos essa soma. Mas nós poderíamos também transformar esses números em frações. Transformar tudo na forma de fração. Ou seja, 1,88, mais um nono. Isso será igual a... Essa dízima aqui, nós podemos fazer assim. Como só tem aqui um algarismo no período, colocamos aqui um 9. E aqui, o numerador será igual a 18 menos 1. Aplicando aquele método. Esse número. Esse número é esse aqui. Mais... 1. Que nós temos aqui. 18 menos 1. 17 nonos. Mais... 9. O que nos dá, como o denominador é igual... Repetimos o denominador. 17 mais 1. 18. 18 nonos. 18 dividido por 9, 2. Então, para somarmos números na forma decimal e de fração, ou convertemos tudo para a forma decimal. Mas é impressionante a exatidão da matemática quando ela nos permite fazer uma soma com infinitas casas decimais e obter um resultado exato. Espero que tenham gostado, que continuem estudando e praticando. Desejo a todos, então, bons estudos e até a próxima aula. Tchau. Tchau.